Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim, meu nome é Joyce e este aqui é o canal de Tudo Com Mais Um Pouco. Devem estar notando aí que minha voz não tá muito boa, tá meio rasgadinha, dor de garganta de novo, sim, peguei gripe de novo. Também com esse calor aí, né, quem é que aguenta? Meio pulmãozinho, meu corpo não aguenta, meu corpo não aguenta, o calor do inferno parece que eu tô todo no deserto do Saara. Enfim, vamos recapitular aqui. Estamos no StarCable Online, no jogo, e galera, nossa, eu acabei de entrar no jogo, tô no mesmo lugar que eu terminei o último vídeo, nem entrei mais no jogo, pra vocês verem. Então, basicamente a gente vai treinar esse cavalo crioulo, não é coni, enquanto eu não lançar o crioulo, você vai saber o crioulo, tá gente? Vamos começar a treinar ele, e sim gente, eu sei que eu tenho muita fofoca pra contar pra vocês. Aqui no jogo, a gente tá com o evento de aniversário, né gente? Só que, o que que tem? Eu não vou gravar agora, né, eu vou gravar primeiro treinando pônei, pra me fofocar com vocês, porque eu sumi, e aí depois que eu terminar esse vídeo de postar, amanhã já vai sair o vídeo do aniversário, né, vou gravar os dois hoje, e um vou postar hoje, depois do meio-dia, e amanhã eu vou postar o outro. Meu cavalo tá bem nerdo, porque eu não entrei mais no jogo, eu não tenho cuidadora, né, então daí eu não pago o star points pro estábulo, né, então aí o cavali fica tristonho mesmo, né, mas tudo bem. Ele só tá no nível 1, então ele corre bem devagar, né, mas lá, nessa corrida acho que já vai desenvolver ele, já vai ficar um pouco melhor. Enfim, enquanto a gente tá conversando aqui, também tem a corrida do pônei temporária lá do casco sul, então a gente vai ter que ir lá fazer também, né, uma atualização temporária, então eu também já vou lá fazer essa corrida, já que eu tô com o pônei mesmo, né, que na verdade é um crioulo, mas diz, o jogo diz que é pônei, mas pra mim é um crioulo, é um crioulo isso aqui, mas tudo bem, né, mas enfim, galera, seguinte, por que que eu sumi além, é, eu ia gravar, na verdade, esses vídeos aqui, era sexta-feira, só que bem na sexta-feira eu já peguei uma outra gripe com esse calor infernal que começou, né, não sei se está aquela necessidade de vocês, mas aqui o bicho tá pegando fogo, tá pegando fogo, bicho, meu Deus, então aí eu não, eu comecei a ficar com dor de garganta, muita tosse, fiquei meio com febre, não fui no médico, porque toda vez que eu vou no médico com tosse, eles querem enfiar o cotonetezinho no meu nariz e me machucar, né, então falei, cara, eu só vou no médico se realmente minha febre ficar muito alta, como que, opa, vamos subir de nível, aí agora o cavalo corre. Ai, que lindo, me empinando, gente, vamos fazer mais essa corridinha aqui, ó, e a gente vai lá na, ó, isso aqui, treinamento também, né, a gente vai no casco sul fazer as corridas do casco sul, que inclusive faz muito tempo que eu não faço, né, tem coisa lá que eu nem lembro do jeito como eu fazia, mas tudo bem, olha, agora ele tá correndo, agora o bichinho, agora o bichinho tá veloz, ah, inclusive agora a gente, se a gente cuidar, também deixa esse peco cavalo, então vamos cuidar dele também, lembrei disso agora, tanto tempo sem jogar também, né, gente, eu tô tão perdida, olha, nossa, eu errei todos os obstáculos, gente, credo, Jesus Cristo, olha só, deixou baixinho o obstáculo ali, ah, enfim, tudo bem, tá, vamos para as fofoquitas, né, gente, fofoquinhas, porque, além da gripe, porque que eu não tava postando vídeo, era, ó, nem era pra vir aqui, mas eu vim, era semana, é, sábado retrasado, o meu irmão e a mulher dele e os filhos dele decidiram se mudar pra cá de última hora, e, aqui no Sobrado, aqui no Sobrado, na verdade, diz que é um Sobrado, por fora você vê um Sobrado, né, mas, por dentro é um depósito, que tá uma bagunça aqui, cheio de entulho, mas tudo bem, enfim, né, o que acontece, e eu que mandei eles vir pra cá, na verdade, eu que fiz a bagunça, né, porque, ah, parentes, né, gente, tem parentes, gente boa e tem parentes que é uma cobra, né, gente, e o meu irmão tava morando no mesmo terreno da minha avó, só que, ó, vamos cuidar do meu cavalo, daí a gente ia ganhar um XP, só que daí que acontecia, né, nessa jossa, as minhas tias que moravam todas em volta, são umas cobra, algumas, né, não todas, né, a tia Beta, gente boa, só que o resto eram todos satanás, mas, enfim, né, aí que acontece, ele é o único que fazia as coisas lá, ele cortava a grama, ele, é, fez a, fez a calçada, que era barro há muito tempo atrás, fez a escada lá, que era de barro, ele ajeitou tudo certinho pra minha avó, e ainda, parentada, eu insistia em falar mal dele, né, o resto dos parentes, ó, as cobras, né, e isso tava rolando, ó, aí eu falei pra ele, cara, meu irmão também já tava com ansiedade com essas coisas, tava estressado com ansiedade, então, como eu sei que ansiedade é um, não vou falar aqui, né, eu falei assim, cara, vamos fazer o seguinte, vem aqui pro sobrado, a gente dá o rito de cabelo, os três gatos, eu e o meu marido, e a mulher dele, e os dois filhos dele que tem 4 anos, e os dois são autistas, então vocês devem estar imaginando a bagunça que é aqui em casa agora, né, então quando os meninos estão aqui, eu não posso gravar, porque é bagunça o dia inteiro, é grita, eles têm os surtos de autismo e tal, então a gente tem que ter bastante paciência, né, então só tô gravando que eles vão pra creche, basicamente hoje, segunda-feira, né, e durante a semana, todo o período que eles não estão em casa, quarta-feira eles vão pra terapia, né, com o recital que eles precisam, e todos os outros dias que eles não estão aqui, eu vou estar aqui, então eu vou gravar, né, inclusive eu peço perdão que todo esse atraso que eu tive nos vídeos, nas coisas todas, nas encomendas também, foi porque eu estava ajudando meu irmão a se mudar, quem, tem pouca gente que sabe, né, mas eu tirei carteira de motorista, então eles estão podendo dirigir, onde é que eu tô indo, Jesus, o bagulho é pra cá, tem que pegar o reboque, como eu tirei carteira de motorista, sábado eu falei assim, não, vamos lá que eu vou te ajudar a trazer essas coisas aqui, aí ele foi lá e alugou, alugou não, ele pegou emprestado do amigo dele um, aqueles carros, tipo que tem a capota atrás aberta, como é o nome agora, tipo um açaveiro, aquele açaveiro que cabe coisa atrás, daí ele foi, pegou lá emprestado com o amigo dele e ele foi trazendo as coisas, e eu fui com o meu Corsinha, né, meu Corsinha Wind, dirigindo até lá e fui ajudando pra fazer as coisas também, né, então, cara, foi o dia inteiro dirigindo e colocando coisa e, nossa, quando chegou o final do dia, nossa, minhas costas não aguentavam mais de carregar coisa e dirigir, cara, nossa, tava ficando louca, ai, onde é que eu ia mesmo, eu ia para, cadê o negócio lá, é, fazenda da, do Casco Sul, cadê a fazenda do Casco Sul assim, ó, gente, a fazenda do, aqui ó, não, não, essa aqui não, fazenda do Casco Sul, aí tá, com toda essa bagunça, a gente ficou bem cansado, domingo tinha que arrumar as coisas aqui, tamo todo mundo bem apertado aqui, né, porque, basicamente, eu vou me mudar daqui pra casinha de trás, que é uma casinha bem pequena, de seis metros por seis metros, é um quadradão assim, ahn, inclusive, eu vou me mudar pela persegurança dos meninos, né, porque o meu arquezonato, eu não só uso tinta nos cavalos, mas eu também uso, é, faca, tesoura, um monte de coisa e, meio que fica no cômodo com acesso aos, uns piazinhos, né, então, a gente chama de piazinhos, a gente é tudo do Paraná, gente, os meninos, tá, uns piazinhos, aqui a gente chama de piazinhos mesmo, deixa eu ver aqui, como a minha webcam tá na frente, eu não consigo ver, tá, é pra cá, né, que tem uma corrida nova, né, eu tô perdida, então, como eu tenho medo que, às vezes, acabei querendo pegar tesoura e tal, eu quero me mudar pra lá, até por causa dos gatinhos, né, gente, será que é pra lá que a mulher tá cá, achei, por quê, gente, é, inclusive, é, porque eu não quero que, tipo, o Simba, o meu gatinho chamado Simba, ele gosta de dormir com pessoas, né, então, eu tenho medo que ele vá dormir com os piados deles e ele acabe arranhando ele, porque, às vezes, o Simba, quando ele quer ir pra baixo da coberta, ele vem no nosso pescoço e começa a arranhar, assim, pra gente abrir a coberta, pra ele deitar, entrar embaixo da coberta, e eu tenho medo que ele faça os piazinhos e acabe machucando, né, então, eu cortei as unhas dele já, né, cortei as pontinhas, mas mesmo assim, eu tenho medo, né, então, eu falei, não, vou me mudar lá pra trás, e eu também gostaria de me mudar lá pra trás, na casinha, porque eu vou ter lá, ali, a parte da grama, pra os gatinhos terem acesso à grama, né, então, eu vou fazer um gatinho, além de ter uma casinha, pra mim e pro meu marido, os gatinhos vão ter uma grama, pra poder ficar à vontade sempre que quiser, e isso vai ser legal, porque eles ficam trancados saindo de casa, e é meio frustrante, eles ficam ansiosos também, os gatinhos, né, então, eu acho que na grama, que é um lugar que eles gostam de ficar deitado, brincando e tal, vai ser um negócio bom pra eles, e eu vou plantar grama de gato também, né, não é árvore do gato, não vou deixar ninguém doidão, calma, eu vou colocar aquelas graminhas que os gatos gostam de comer, que faz bem pra eles, não vou deixar os gatinhos loucos não, pelo amor de Deus, mas, enfim, então, eu tô pensando, talvez semana que vem, por aí, eu vou ver de mudar pra lá, já a gente ajeita as coisas, tem muita coisa pra fazer, né, tem que arrumar o chão lá, arrumar a privada, a patente, né, o banheiro, o quarto também, e eu vou levar o PC pra lá, então vai ficar mais tranquilo de gravar também, né, vai tudo, minhas tranqueiras vão tudo pra lá, gente, foi tudo, meu negócio foi tudo pra lá, inclusive peço perdão, gente, pela, é, para os clientes, né, pelo atraso nas encomendas, por causa disso, né, gente, por causa de toda essa correria, tirar o meu irmão daquelas parentadas, né, gente, eu fico, tipo, cara, tem parente meu que, cara, é inacreditável, né, gente, e, tipo, é, eu fiquei sem gravar por uma semana, uns 10 dias, nem sei direito, e já vi comentários, ahn, e mensagens de inscritos falando, Joyce, você tá bem, o que aconteceu e tal, não sei o que, ahn, perguntando se eu tô bem, o que aconteceu, preocupados comigo, e eu fico muito feliz com esses comentários de vocês, perguntando se eu tô bem, o que aconteceu comigo e tal, porque, por exemplo, tipo, cara, vocês nem me conhecem direito e, tipo, gostam, mas eles estão preocupados comigo, sabe, eu fico muito feliz, porque, por exemplo, é, quando a minha mãe pegou o Coringa vírus, né, e infelizmente ela não sobreviveu, ahn, a maioria dos meus parentes dessas cobras aí, que eu fiz meu irmão se mudar, vir pra cá, por essas cobrinhas aí, né, nem perguntaram se eu estava bem, como que eu tava me sentindo, nem vieram mais me visitar na minha casa, sabe, é, e, tipo, tipo, tem inscrito que nem me conhece, sabe, e, tipo, vem e fala, nossa, como é que você tá, você sumiu e tal, preocupados mesmo, sabe, isso é incrível, porque parente, tem parente meu que não tá nem aí pra mim, não perguntou nem como que eu tava quando minha mãe morreu, e tem inscrito que mal me conhece e se preocupa comigo, sabe, é uma coisa louca, gente, é uma coisa incrível, sério, eu agradeço muito, tipo, a preocupação de vocês perguntarem, nossa, mas por que você sumiu, onde é que você tá, caduja de Minecraft, você tá bem, o que aconteceu, e por isso que eu fiz esse vídeo explicando pra vocês que eu te treino a escavar e se me treinar, né, enfim, ahn, e eu fico feliz pela preocupação de vocês, sabe, gente, porque, ahn, parente é parente, não é, tipo, parente não, é, é parente, mas não, quer dizer que é da família, tem parente que não parece do mesmo, né, mas tudo bem, tipo, aquelas tias que só fizeram mal pra gente, sabe, e, cara, e vocês nem me conhecem, tipo, vocês sempre estão preocupados comigo, isso me deixa muito feliz, cara, inclusive, ahn, deixa eu ver se tá no meu pescoço, tá assim, tá assim, ahn, não sei se vai dar pra ver no vídeo, né, ahn, esse colarzinho aqui é de cavalo, uma escrita que comprou um cavalo, é, comigo, fez questão, a Marcele fez questão de vir aqui em casa, é, depois do meu adversário veio pegar o cavalo, porque ela viajou de outra cidade, bem longe, ela veio até aqui pegar o cavalo e me deu de presente, eu nem, nem esperava esse presente, sabe, e, tipo, é, olha a consideração, sabe, tipo, meus parentes não tão um pouco se lixando pra mim, nem perguntaram se tava bem quando a mãe faleceu, ahn, óbvio que eu não tava bem, né, mas nem perguntaram, né, mas tudo bem, fazer o que, né, arrombando cobra, ahn, enfim, enquanto eu tenho pessoas que mal me conhecem, fazem questão de vir aqui, ver como que eu tô, falar comigo, me dar presente, sabe, é, eu fico, tipo, caraca, gente, meu Deus, isso é incrível, tipo, eu agradeço muito a Marcele, cara, e, tipo, a visita dela foi, sei lá, eu não sei nem como explicar, eu fiquei muito feliz quando ela veio aqui, eu fiquei, tipo, sauditando mesmo, gente, e, inclusive, quem quiser me visitar, desde que não seja como sequestrar, tá, gente, os inscritos aí, por favor, podem vir me visitar, gente, claro que pode, ahn, uma outra inscrita veio me visitar também, ahn, ela pediu pra fazer a chuva, né, tô fazendo a chuva pra ela, logo vai tá pronto também, ahn, a chuva, e a mãe dela já pediu uma miniatura da égua dela crioula que ela tem lá na fazenda, né, então, tô terminando, tá pronto já, vou fazer foto e mandar pra elas, né, ahn, e eu fico muito feliz com isso quando o pessoal vim me visitar, gente, cara, eu fico muito alegre, quando a Marcele veio, eu fui lá, fiz um café top também e tal, ahn, foi bem legal, foi bem divertido, mostrei a encomenda dela, tudo certinho, veio a família toda, a gente veio de longe, caraca, veio de longe, gente, eu fico, caraca, vocês vieram de longe e me veio, cara, enquanto meus parentes, as cobras, né, minha tia que moram a menos de um quilômetro nem olham na minha cara, eu também já mandei a metade dos parentes passar no inferno, né, porque nem se importaram com a minha saúde mental, como minha mãe faleceu, nem nada, ahn, então, tipo, eu fico muito feliz quando um inscrito se preocupa comigo, eu vejo que tem gente que realmente se preocupa comigo, tipo, fala, como é que você tá? Ah, eu posso te visitar, não sei o que, coisa e tal, cara, isso me deixa muito feliz, sério, é, tipo, não precisa ser da família pra ter consideração, sabe, é uma coisa bem legal isso, ahn, talvez eu esteja falando fofocas demais, mas tudo bem, é, eu estou abrindo meu coração mesmo, gente, porque isso me deixa realmente muito feliz, ahn, ver que por mais que não é da família, tem gente que se importa, e ver que tem gente que é da família e que tá pouco se lixando pra você, sabe, nossa, gente, é, é surreal nessas coisas, né, tipo, tem parente que não tá nem aí, e tem gente que mal te conhece, tipo, que é o melhor pra você, sabe, é, é muito louco isso, cara, é uma loucura, muito, muito legal, sabe, ahn, inclusive essas pessoas que se importam que nos motiva, né, gente, a continuar com os vídeos, continuar com as encomendas, ahn, e fazer tudo com muito carinho, né, ai, meu Deus, carinha, opa, não, não, opõe, não, meu Deus do céu, vamos fazer mais uma corrida, então, ahn, eu nem aproveitei os eventos, né, gente, do Star, nem aproveitei o evento do Star, e nem aproveitei o evento do, 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 do Horace Island, dos unicórnios, meu Deus, vou ter que contratar alguém pra entrar na minha conta do Horace Island, de fazer, pegar os unicórnios pra mim, porque eu não vou ter tempo, gente, meu Deus, o Espírito Oficial, você pode me ajudar? Ai, meu Deus do céu, eu quero, porque, tá difícil, gente, tá difícil, tá difícil, tá difícil, ahn, eu tô tentando tempo pra entrar na conta, e não, não sobra tempo, gente, porque como eu fiquei gripada, e ainda, a semana inteira ajudando o meu irmão se ajeitar aqui em casa com a família dele e tal, ahn, não sobrou muito tempo, gente, não sobrou muito tempo, ahn, tanto que eu fiquei há muito dias sem gravar vídeo, ainda peguei uma gripe com esse calor pra ajudar, né, daí fiquei sem voz, minha voz voltou hoje, minha voz voltou hoje, já tô gravando, já tô estragando a hora de volta, né, mas tudo bem, é, olha aí, tô estragando, é, então, meu Deus, eu até esqueci o que ia falar já, minha cabeça já não tá batendo, o tipo e o teco já foi embora, já, também tô gravando cedo, né, gente, meu Deus do céu, ahn, eu peço perdão pela falta de vídeo, até porque eu tô dando prioridade de terminar as encomendas, porque tem encomendas que é pra chegar antes do dia das crianças, né, então, eu tô tentando terminar o quanto antes pra poder mandar aí chegar antes do dia das crianças, meu cavalo pôr, e eu não tô fazendo mexer no botão ali agora, espera um pouco, joguinho, espera um pouco, deixa eu terminar essa corrida aqui um pouquinho, gente, eu tô quase em nível 5 já, olha que show, ahn, e eu pretendo sim voltar a gravar um vídeo por dia, eu queria até dois, né, mas o tempo tá difícil, né, gente, e eu vi que quando eu fiquei oito dias sem gravar vídeo, o meu dólar no YouTube caiu bastante, ah, mas só se importa com o dinheiro? Não, gente, eu me importo com o dinheiro também, porque o dinheiro me dá o pão na mesa, né, gente, não vou mentir, eu trago meu trabalho, né, gente, então o dinheiro, o cavalo travou ali, o dinheiro que traz o pão na mesa, o rango, a comida e a gente sobreviver, né, e pagar as contas da internet, da luz, da água, de tudo aqui, né, de todas as empresas que me mandam cartinhas, né, não é cartinha de amor, não, é cartinha de dinheiro que eles querem que a gente pague, né, então, sim, eu trabalho com muito amor, gente, no YouTube eu gosto muito de gravar os vídeos, eu gosto realmente, principalmente os minifilmes, só que não tá sobrando tempo com a loja, eu tenho um amor muito grande, eu quero muito continuar, é, voltar com os minifilmes, fazer a continuação da Esperanza, fazer o segundo filme da Maldição da Princesa, que o pessoal se encantou com aquele filme, tá muito incrível também, eu quero muito fazer a continuação, mas cadê o tempo, gente, cadê o tempo, não sobra tempo, meu Deus, eu preciso contratar alguém pra me ajudar, que tá difícil, gente, a loja custa bastante tempo também, porque a pintura dos cavalos demora, o artesanato de fazer equipamento demora, dá bastante trabalho, opa, é pra cá, então, acaba, tipo, ficando bem embaçado pra mim, e o vídeo de Minecraft, por incrível que pareça, é mais simples de fazer, dá pra gravar, postar quase todo dia, né, que são mais tranquilos, e as minifibras tem que fazer roteiro, você leva um, dois dias fazendo roteiro, mas não sei quantos dias editando, gravando, então dá mais trabalho, coletando dubladores e tal, atores pra ajudar, então dá mais trabalho, mas eu faço com muito amor, as encomendas também, esses dias uma mãe mandou assim, nossa, o cavalo chegou aqui em casa, minha filha amou, dá pra ver realmente que você faz com muito amor o cavalo e tal, e sim, eu faço com muito amor, eu gosto muito de fazer essas personalizações, a galera ama, eu gosto de ver os vídeos que as mães mandam, todos sorridentes, sabe, as fotos e tal, isso me motiva muito, sério, eu fico muito feliz com a alegria das crianças recebendo esses cavalos. E, inclusive, esse cavalo que ela falou que eu fiz com muito amor, foi realmente muito amor, porque, tipo, eu tive que repintar esse cavalo cinco vezes, eu não tô nem brincando, porque eu não conseguia acertar a cor do cavalo, não tava pegando a cor, e eu tentava e não, eu olhava assim, não tá dessa cor, não é essa cor que eu quero, não tá, não tá certo, eu quero ajeitar. E, cara, eu pintei aquele cavalo cinco vezes, pra chegar no tom que não tava chegando, e parecia que chegava quando secava a tinta, não era aquela cor. Ah, a mãe é dos gatos, ela tá aqui. A mãe é dos gatos, é a minha vizinha, que ela se mandou na rua de cima, ela tem um monte de gatos, é a minha amiga. A gente é, eu sou a nova dos gatos, ela é a véia dos gatos. Ela é uma senhorinha, entendeu? Então, meio que a gente é amiga por causa dos gatos, sabe? A gente vai visitar uma ou outra só falando de gato, 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 gato. Mas, enfim. O que que eu tava falando mesmo? Era de vídeo e cavalo, né? E eu fico muito feliz, porque, tipo, eu levei cinco tentativas pra conseguir acertar a cor, porque secava, parecia que era, quando olhava, não era, quando tava totalmente seco, falando, não, não é essa cor. Pintava de volta, não, não é essa cor. Pintava de volta, não, não é essa cor. E o Luiz olha pra mim, nossa, mãe, como que você tem paciência de pintar cinco vezes o mesmo cavalo? Não, eu pinto porque eu quero deixar da cor que é esse cavalo, que é pra ser, porque eu quero ver essa criança feliz. E eu, querendo ou não, tão pagando também, gente. Eu não vou mentir, os meus cavalos... Não vou dizer que é caro, gente. Caro não é, porque eu realmente faço com muito carinho, gente. E dá muito trabalho mesmo. Vai tinta, vai pincel, vou embora. Nossa, meus pincel com tudo carinho, que a gente tanto pintar, repintar e tentar até acertar, eu faço com muito carinho. Então, por mais que as pessoas, nossa, tem um... Não é muitas pessoas, é bem poucas que falam, nossa, mas esse seu cavalo é caro. Gente, eu não acho caro, porque, além de fazer com muito carinho, a mão de obra que dá, todo o trabalho, gente, é muito trabalho que dá. Então, tem pessoas que falam que é caro, mas é, tipo, bem minoria, tipo, sei lá, 10% só do que compram, né. E eu fico feliz porque é a minoria que fala que tá caro. Porque, por exemplo, o pessoal que fala assim, ah, não tá caro, por que que não tá caro? Nossa, por que esses cavalo tão com equipamento? O pessoal, eu tô com equipamento? Tudo bom, jogo? O que aconteceu aqui? Os cavalo tão com cela agora? Bom dia? Jô? Por que que esses cavalo tão com cela? Ai, meu Deus do céu. Tá, enfim, né. Enfim, nossa, já deu 22 minutos do vídeo, eu tô focando ainda, né, gente. Desculpa. E treinando esse crioulo, a gente vai falar que é da crioulo. Olha isso, gente, pelo amor de Deus, eu tô apaixonada por esse crioulo. Eu tô apaixonada. Falando sobre valores dos cavalos, né, gente, eu fico feliz que a maioria fala, não, tá bom, vou pagar e tal. Porque, querendo ou não, artesanato, gente, dá trabalho pra caramba. Trabalho pra caramba, gente. Eu faço com muito amor, então, tantos vídeos quanto artesanato eu faço com muito carinho, então, eu acho que o valor não tá caro não, gente. Eu faço com realmente muito carinho. E ver os vídeos das crianças recebendo a melhor parte, vídeos ou fotos, né. Tem gente que manda vídeo, tem gente que manda foto. Aí eu pergunto pra mãe ou pro pai se eu posso postar, porque, querendo ou não, são crianças. E eu não gosto, tipo, de querer postar sem perguntar. Tanto porque a internet não é um lugar legal de ficar exibindo crianças, né, gente, com todas essas coisas de... Infelizmente, tem coisas de... sequer... de criança... não vou falar aqui, senão, né, o YouTube me procura, né. Então, eu tento deixar as crianças seguras, né. Tento protegê-las do jeito que eu posso, né. Então eu pergunto. Daí, se, tipo, se deixar, eu tento, a maioria das vezes, só, tipo, tirar foto só com um sorriso e cortar o rosto, sabe. Fazer alguma coisa assim. Porque eu não gosto de ficar exibindo as crianças no meu perfil, né. Por causa que eu tenho medo de acontecer alguma coisa, né. Porque a internet, nós sabemos que a internet tem muita gente boa, mas também tem muita gente que não dá pra confiar, né. Ai, vou guspir meu pulmão pra fora hoje. Tô falando demais. Tava vendo minha voz mudar já? No começo do vídeo tava melhor, né. Ai, meu Deus. Foi demais, gente. Socorro. Mas, enfim. O que que ia falar também nesse vídeo, gente? O que que ia falar também? Não sei. Eu tava focando bastante. Eu não sei mais o que falar, não. Tô treinando esse pônei aqui. Que não é um pônei. Por enquanto não vai ser um pônei até sair o crioulo no jogo. Não vai ser um pônei isso aqui. Vai ser um crioulo, tá. E eu tô com a ideia de fazer o próximo minifilme. Só que eu tô precisando pedir ajuda pra alguém. Se alguém quiser me ajudar, gente, no meu servidor, porque eu preciso de ajuda pra alguém que não queira cobrar nada porque eu tô meio dura, gente. Eu tô muito dura. Tô pobre porque... Porque eu fiquei sem fazer vídeo e agora eu tô pobre. Eu tô fazendo um novo servidor no Discord pra gente poder trabalhar nos filmes. Só que eu não tô com tempo pra organizar todas as tabelas do servidor chat e tal. Se alguém quiser me... Ai, eu caí! Morri! Não acredito. Não acredito. Morri com o pônei, cara. Não acredito. Essa corrida é muito chata. Ah, também? O bichinho... Ué, agora ele não quer correr. Ele não quer correr. Ué, por que a gente vai correr agora? Oxi! Pôneizinho louco. Vou chamar o Revoque. Eu, hein? Então, como que eu tava falando? Eu preciso arrumar o servidor só que eu tô sem tempo. Se alguém quiser me ajudar a arrumar o servidor, eu agradeço, gente. Ai, que manhãzinho do aniversário. Meu cavalo não tá correndo, mas por quê? Gente, Tô gostando da minha voz demais. Eu tô ficando louca e tossindo de volta. Ai, quando eu... Nossa, agora ele vai correr igual uma lesma. Mas tudo bem. O jogo decidiu deixar bugado, mas vai ficar bugado mesmo. O que eu vou fazer? Não vou fazer nada, né? Mas tudo bem. É... O que que eu pretendo fazer? Quando eu arrumar o servidor, eu vou ajeitar pra fazer o próximo minifilme. O próximo minifilme que eu tô planejando é de ecoterapia, gente. Sim, ecoterapia. E eu preciso de alguém pra me ajudar a mexer no servidor, porque tá difícil, gente. Tá muito difícil. O tempo aqui tá frenético. Não tem tempo nem pra respirar. Então, se alguém tiver disposto, me dá um alô no Discord lá. Me dá um... Aliás, eu mudei de Discord mesmo também. Me dá um alô aí nos comentários e fala teu nome no Discord que eu vou ver se vai funcionar. Ver o que vai dar certo. Enfim. Porque eu não tô com tempo. Eu tenho que organizar alguém... Alguém que saiba mexer no Discord, claro, né? Pra organizar todas, tipo... Ah, chat de fala, não sei o que, sabe? Nem eu sei o que jeito das coisas. Eu sou meio leiga nisso aí. Mas tudo bem. Porque aí, mexendo nisso tudo certinho, é... Fica mais fácil, né? Se alguém mexer, eu já consigo só organizar a partir de dubladores e tal. Fica mais fácil. E eu acho que o filme de Ecotrapinho vai ser um filme bem legal também. Enquanto... Eu também quero fazer aquele filme da Amor de Santa Princesa 2, né? Só que eu preciso daquele castelinho liberado, né? Porque eu quero fazer algo conectado com aquele castelinho ali do... Que ainda não lançou o mapa, né, gente? Então vamos esperar um pouquinho. Esse vídeo tá longo demais. Jesus Cristo! Jesus Cristo! Desculpa, gente. Eu não sei se você gosta de vídeo longo, mas a fofoca tá longa hoje. Meu Deus! Além do filme de Ecoterapia, eu também tô em mente em fazer um filme sobre a infância da Esperança. Também tô em mente em fazer um filme do Strider. Lembra que ele apareceu no final do livro, entre aspas, né, que eu fiz um gatilho ali? Ele domado, né, com uns caras lá montados nele. Então eu quero fazer um gatilho que ele vai estar vivo e não vai ser os lobos que comeram ele, né? Então, só que eu preciso de um tempinho pra conseguir isso também, tá? Uma correria. Então, quando me sobrar um tempinho, talvez tire umas férias da loja, quando eu vi uma época que tá mais tranquila, né? Eu fecho a loja por um tempinho. Não sei quando, vai demorar ainda, calmem. Se acalmem. Aí, quando isso acontecer, eu vou ver se eu mexo nos roteiros do Strider, da Esperança, da Potrinha. E mais não sei o quê, né? Também dá pra fazer da chuva, né? Que a gente... Eu fiz a história da chuva, mas fiz mais gatilhada com a mãe dela, né? Pra contar toda a história da mãe dela. E tem coisa a história da chuva, como que foi a vida dela com o pequeno rio na aldeia, né? Também tem que fazer isso. Mas, cara, é tanto tempo. Deixa eu meter... Meu Deus do céu, gente. Haja tempo. Haja tempo. Sério. Haja tempo. Meu Deus do céu. É muita coisa. Mas, enfim. Já deu 28 minutos, gente. Desculpa. Caraca, é muito tempo. Eu só vou terminar essa corridinha aqui. Acho que eu vou deixar vocês em paz, pra não ficar enchendo o saco de vocês. Tô falando demais no vídeo de vocês, né? Desculpa. Inclusive, comenta se você gostar desse tipo de vídeo, da gente treinando e conversando. Meu cavalo começou a correr devagar. Acho que ele tá até cansado. Só pode, porque ele não tá correndo muito, não. Ele tá... Será que os cavalos cansam no jogo agora? Eu não tô sabendo. Porque antes eles eram imortais. Você podia correr a ilha inteira. Eles aguentavam na boa. Inclusive, deixa eu pegar um pouco de água, porque eu não tô aguentando. Nossa Senhora. Ai, ai. Dirigir e mexer com água não é meu forte. Ai, ai. Inclusive, ó. Esse copinho da ecoterapia, da cavalaria que eu fui... Não sei se vai focar. Que eu fui fazer o curso de ecoterapia, gente. Olha que lindo. Lá na cavalaria do Delcídio, em Curitiba. Pra quem não sabe, moro em Curitiba. Quando quiser me visitar, dá um alô aí no Instagram, em qualquer lugar aí. Enfim, tamo chegando aqui no finalzinho da corrida. Ai, meu Deus, gente. É tanta fofoca. Tem outras fofocas da ecoterapia também, pra falar pra vocês, mas não vai caber nesse vídeo, não. Ah, ok. Vamos pegar aqui o XPzinho. Galera, como meu cavalo tá devagar mesmo, eu vou deixar o vídeo por aqui. Ah, eu espero que você tenha gostado. Deixa o like se você gostou, e se inscreve no canal, se não é inscrito. Ah, amanhã vai sair o vídeo, eu prometo, se meu vaso ficar aguentado, eu prometo, do aniversário do Stark, eu não aproveitei até agora. Então, só aguardem aí, que amanhã tem mais vídeo. desculpa o meu sumiço, realmente, tava ajudando o meu irmão, tava com gripe também, tava ajudando, tava com gripe, não deu. Mas, enfim, eu acho que é isso, pessoal. Um beijo pra vocês, e tchau. Tchau. Tchau.